e fala aí moçada do youtube aqui quem está falando é Moisés Churato estou trazendo aqui de novo para vocês mais um vídeo de papo e o ok esse jogaço aqui que é bem legal achei bem bacana vamos continuar aqui de onde paramos não sei aqui o que tem que fazer aqui estou vendo que tem que rodar aqui essas paradinhas que estão nas casas vamos ver aqui o que acontece eu acho que começam a se movimentar vamos fazer aqui também e ela vai para onde? vou seguir ela aqui deixa eu rodar aqui estou meio perdido aqui no estádio não sei para onde ir mas vamos vasculhar aqui o local bom pelo que eu estou vendo aqui eu tenho que ir para aquele portão ali mas como eu vou chegar lá? deixa eu ver aqui vamos gargalo derrota isso aí não não é para vir para cá é para ir para lá oh deixa eu ver aqui vamos ver aqui vamos ver aqui ah tem um negócio aqui deixa eu ver aqui ah olha surgiu uma escada ali então vamos até lá para ver o que acontece deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui como não aqui cai vamos de garoto vamos de garoto sobe aqui boa ai quase que eu caí de novo vamos lá casinha me leva até o portão e aí isso 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 sua danada agora foi oh o portão está fechado ha ha espera aí deixa eu botar aqui eu acho que vou ter que deixar aqui a casa de novo lá pisar ali o negócio para o portão abrir acho que deve ser isso deixa eu ver aqui vai lá a casa não precisa descer pela escada não vamos lá, vamos lá, vamos lá onde é que fica a parada? deve ser desse lado vamos, vamos, vamos vai moleque, corre, corre eu acho que não vai dar tempo vai, 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 vai ah, fechou o portão drogas eu acho que vou ter que fazer o que? eu acho que vou ter que empilhar as casas de volta então vamos lá vamos fazer aquele velho caminho que já tinha quando a gente chegou aqui eu acho que deve ser isso tudo vai pra lá deixa eu descer aqui pra não perder tempo já perdi tempo demais aqui essas tuas, o que mais? tem aquela ponta aqui não, essa aqui é tirada aí como é que eu vou pra ali vou apertar aqui agora desce essa porta atua agora vamos lá eu acho que deve ser isso agora vamos ver aqui deixa eu passar por aqui isso aqui é isso aí vamos embora vai, 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 vai vai, 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 vai isso, passei olha a peste da garota que está lá em cima pra que eu cheguei lá vou chegar a sair inclusive tem uma caixinha ali de autoajuda ah, tem um negócio aqui pra poder puxar vamos ver aqui e aí a casa só faz girar e aqui e aí, não tem nada aqui ah, ok vamos lá saiu aqui uma escada uma partida eu acho que eu tenho que empurrar de novo tem meio muito o que fazer aqui é a loja juntar aqui a escada agora vamos subir parou e agora o que vamos fazer aqui não tem nada o que é isso aqui vamos ver aqui ah, aqui eu posso movimentar uma casa de novo sim, mas vou fazer o que com essa casa eu acho que tem um tem um que ir pra luz aqui pro planto não aí, tá bom ok puxar aqui e aí não tô entendendo nem nada mas vamos lá aqui quase que eu caio e aí agora o que eu vou fazer tem aqui a escada ali ah, eu sou um gênio velho gênio isso sou foda eu acho que eu sou vamos subir aqui e agora foi vamos girar aqui cadê essa pentelha vai lá aqui e aí e aí gatinha beleza tá bem oi puta que merda cadê meu boneco bom gente tô num lugar aqui escuro como vocês podem ver andando em câmera lenta que é estranho não sei porque o boneco ficou assim dá um salto tá parecendo um episódio do perna longa que eu assisti que quando eles ficam sei lá meio zonzo aí cai boa noite e aí e aí e aí e aí o menino esquisito amaldiçoado a malvada o que é isso? bom gente, surgiu aqui um um inseto, um bicho, sei lá um monstro, do nada aqui que salvou o meu personagem de levar um tombo do terceiro andar mais ou menos cadê ele? vem cá vem cá boy, voa não? ele voa que é aquilo tipo uma demonstração mas eu vou falar com esse bichinho aí depois ok? tô ficando por aqui gente espero que tenham curtido aí um pouco dessa jogatina aqui se gostou do vídeo daqui vai gostei se inscreve no canal caso não seja inscrito e vou ficando por aqui gente valeu e até a próxima ok? tchau